Mário Maia Mário Maia Mário Maia Como é perversa a juventude do meu coração Que só entende o que é cruel e o que é paixão E as borboletas E as rosacupas são tuas Eles estão no lar Onde for o que é seu E as rosacupas são tuas 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 E as rosacupas são tuas